A repórter Adriana Sivori da Telesur viajou para Miranda, na Venezuela, um estado que leva o nome de um líder da independência, mas também um lugar de mel, flores, pêssegos e de resistência camponesa contra as sanções dos Estados Unidos. Vamos ver a reportagem da Adriana no segundo episódio da série Venezuela em Movimento. A paisagem montanhosa se abre e dá lugar à neva em El Harilho, uma das aldeias da zona que se destaca na paisagem. Aqui a temperatura não passa dos 18 graus. José Adriana se dedicava 100% às flores, mas foi seduzido por um novo amor. Estou extremamente apaixonado por esse tipo de crescimento. Café venezuelano é tão incrível que todos os dias você encontra algo diferente. Um novo sabor, uma nova textura, um novo corpo, a doçura. São grãos especiais. O vermelho é mais doce do que o amarelo. Ele mesmo faz tudo na sua terra. Passa horas na colheita para finalmente torrar o café e vender na vizinhança. Seu café ganhou o oitavo lugar em eventos internacionais. Não deixa a Venezuela mesmo que me levem amarrado. E quem não sai é o vizinho, Mário, que nós acompanhamos em sua fazenda. Ele também era floricultor. Porém, a necessidade, devido à difícil situação econômica, o forçou a mudar de atividade. Meus avós foram agricultores, meus pais foram agricultores por herança. A fazenda é da família. Minha esposa e minha filha me ajudam. Mas também temos outras pessoas que colaboram em trabalhos de crescimento. E procuram a excelência. Um dos vegetais que cultivam é o brócolis romanescos, uma mistura com couve-flor. O interessante é que, segundo os especialistas, tem uma geometria perfeita. São desenhos repetidos, mas de tamanhos diferentes. Esta terra é fértil o ano todo. Aqui é dado que semeia. As terras são muito boas para trabalhar. Já faz 30 anos nesta fazenda familiar. Diferentes tipos de legumes e frutas, não só ao ar livre, como os típicos pêssegos do lugar. Na estufa, pode-se controlar o clima. Morangos e tomates têm seu próprio sistema de irrigação. A cidade foi fundada por alemães há 133 anos, mas são venezuelanos que a habitam agora. Há 23 famílias na região dedicadas à agricultura. Legenda Adriana Zanotto Amém.